Ok, vamos trazendo aqui as informações, estamos em Manoel Ribas, acompanhando aqui uma movimentação e essa movimentação é os prefeitos presentes aqui nos municípios da região Vale do Ivaí a praquilha de Cande Abreu também, veio também excepcionar o governador Beto Richa, veio ao município de Manoel Ribas é sempre importante estar com os municípios vizinhos, compartilhando, até porque é a realidade também no município de Cande Abreu, né prefeito? Bom dia a todos os ouvintes da Nova Era, Danimbal Então estamos aí nesse evento, onde Cande Abreu se faz presente, assim como Manoel Ribas se fez presente também na entrega de vários recursos que o governador Beto Richa trouxe pra Cande Abreu alguns dias atrás e a Bete se fez presente também lá, como afirma e assim nós estamos prestigiando também este evento aqui em Manoel Ribas que é a entrega dessas 141 casas aqui desse conjunto habitacional, que o personal ficou muito bacana a administração anterior começou e a Bete está aí inaugurando esse conjunto habitacional aqui em Manoel Ribas Agora, o Júnior recebeu em Cande Abreu o governador do estado do Paraná, foi também um dia eu diria até que emocionante, com pedidos importantes então mostra também uma ligação de Cande Abreu com o governador do estado, isso pode render frutos importantes, né? Eu acho que essa é a hora da gente acolher todas as reivindicações que o governador do estado tem nos dado essa oportunidade, abriu as portas para os municípios pequenos eu acho que agora é a hora, né? visto que o ano que vem temos eleições e eu acho que o governador do estado com o seu compromisso de passar em todos os municípios pequenos e todos os municípios do estado do Paraná aí no seu mandato eu acho que não está sendo diferente com Cande Abreu e agora com Manoel Ribas então nós lá tivemos sim algumas reivindicações inclusive aquele assalto que liga Cande Abreu ao Rio Branco de Ivaí que é uma obra grande aonde o governador do estado já protocolou, recebeu o protocolo já ele se comoveu pela forma que eu fiz esse pedido relembrando o que o seu pai fez para Cande Abreu quando era governador do estado eu tenho certeza que, junto com o meu pai também, que era vice-prefeito na época e eu tenho certeza que o governador Beto Richo se comoveu e ele vai, talvez, liberar o projeto para que esse assalto seja construído e ligando esses dois municípios e com certeza desenvolvendo a região central do estado do Paraná mas, gente, você pegou Cande Abreu, assim, uma situação que precisava reorganizar a cidade está dando para respirar já? Como é que está? veja bem, eu acho que quando pessoas sérias pegam o município a coisa vai, então eu posso dizer que agora o município de Cande Abreu está passando por um período de turbulências mas eu posso dizer que Cande Abreu tem solução todos os municípios têm solução é só você firmar o pé, puxar as rédeas e fazer com que a coisa apareça correr atrás, as coisas não caem do céu e agora a administração lá está sendo séria o compromisso nosso com o povo é um compromisso sério e com certeza Cande Abreu está em boas mãos nós estamos trabalhando com a nossa equipe, com o doutor Samuel com todos os nossos secretários trabalhando para o desenvolvimento do nosso município Cande Abreu está parado há oito anos Cande Abreu, hoje, inclusive, ontem tinha alguns moradores para você ter uma ideia, tapando buracos lá no centro da cidade com cimento nós já fizemos licitações, os buracos estão sendo tapados acho que nem que esses buracos vieram da administração anterior mas nós já conseguimos várias coisas para Cande Abreu estão chegando oito ônibus ontem listei mais quatro veículos quatro já comprei, entreguei a saúde lá de Cande Abreu a Secretaria de Saúde estou comprando um rolo compactador zero estamos com dinheiro para comprar uma patroa até o final do ano recebemos vários recursos ambulância, viatura de polícia, posto de saúde conversando com o Paulo da Coapara aqui temos o terreno comprado para mais de duzentas casas lá em Cande Abreu que está sendo também, vai ser construída com certeza até o final do nosso mandato nós já estamos com essas casas inauguradas também então são vários recursos entre outros calçamentos para o interior, calcários vários recursos que o Governador do Estado nos trouxe aquele dia e a Patrulha do Campo que deve começar a trabalhar amanhã em Cande Abreu já foi feito pelo pessoal da Coapara o treinamento e a partir de amanhã com certeza a Patrulha do Campo deve começar a fazer ali aproximadamente seiscentas horas de trabalho lá em Cande Abreu então o que a gente espera do Governo do Estado é que ele nos abra as portas do jeito que ele fez no início do nosso mandato e que com certeza as coisas agora em Cande Abreu o recurso vem e vai aparecer o recurso que antes ele vinha e realmente não aparecia mesmo com essas atitudes que a gente já tem percebido que Cande Abreu tem uma cara diferente o município está organizado mesmo com isso você vai enfrentar algumas ações da oposição isso incomoda? Isso incomoda, Benimbau porque Cande Abreu sabe a maioria da população de Cande Abreu sabe qual o objetivo de que nós entramos na política na realidade nós entramos lá para mudar os rumos do nosso município então assim oposição é muito importante porque eles apontam os locais errados onde está o defeito onde que pode ser consertado naturalmente a gente elimina talvez até um funcionário para fazer isso a oposição fazendo isso é muito bacana eu só acho que a oposição quando ela é feita de uma forma certa e correta é muito importante para o município agora a oposição aquela oposição de pessoas que não tem valor nenhum eu não levo em consideração porque eu me preocupo muito com pessoas que tem valor quando a oposição vem de uma pessoa que tem valor aí sim eu devo me preocupar porque eu acho que as coisas não estão sendo feitas corretamente mas aquela pessoa que não tem índole não tem valor e que está fazendo aquela oposição antiga aquela coisa ridícula isso aí não me leva em consideração e eu tenho a minha cabeça tranquila eu tenho meu pensamento focado no município de Cândido Abreu no povo de Cândido Abreu logicamente que a gente pede aquela paciência e aquela paciência talvez já venha de 12 anos atrás doutor Samuel fala isso ele fala assim Júnior aquela pessoa que está precisando daquela estrada há 8, 10, 12 anos ele já está sofrendo então 2 meses a mais 3 meses a mais é uma eternidade e realmente é isso mesmo e eu sei que tem muitas localidades do nosso município que estão precisando de conceitos principalmente estradas nosso município tem 3 mil quilômetros de estrada rural então é muito grande pegamos o município com uma faca uma para carregadeira e uma patroa funcionando hoje já temos mais de 4 já temos 3 patrolas rodando 6 caminhões rodando todos com pneus novos então naturalmente as coisas vão aparecendo só que milagroso eu não sou então eu preciso de tempo para a gente resolver os problemas que forem aparecendo mas naturalmente isso vai acontecer e a oposição é natural que aconteça isso é natural eu sinto que a oposição como eu já disse quando é feita uma oposição de uma forma correta é até bacana da gente trabalhar então assim que a oposição continue fazendo isso continue trabalhando junto com o município de Cândido Abreu continue apontando os erros e a gente vai recuperando os erros obrigado quero agradecer a presença de vocês aqui também ao pessoal da nova era e assim o que depender da gente lá a gente está à disposição de alguns avisos algumas coisas que vocês precisarem eu estou sempre aberto a comunicados o que depender da nossa administração lá nós estamos abertos porque a nossa administração é uma administração transparente eu quero que a coisa do começo ao fim seja transparente porque isso é que eu aprendi dos meus pais meu pai e da minha mãe e é assim que eu gosto de administrar não só nossas empresas mas agora o município de Cândido Abreu muito obrigado é o Júnior falando com a gente ao vivo aqui através da Rádio Nova Era trazendo informações falando do trabalho realizado em Cândido Abreu e ele que veio também hoje para a vinda do governador Beto Richa no município de Manoel Viva